Nosso Deus e nosso Pai, o assunto que estamos apresentando é de suma importância para todo cristão. Ontem falamos sobre o Espírito Santo. Agora queremos continuar esse estudo. Abençoe cada pessoa aqui na tua presença. Abençoe o pregador. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui criado numa cidade muito pequena. E naquele tempo era ainda a era do vapor. Algumas vezes por semana o trem, Maria Fumaça, chegava. Trazendo os correios, as cartas, pacotes e mercadoria para as lojas. Mas eu me encantava muito com a estação do trem. Porque desde a infância eu sempre tive muito interesse em coisas eletrônicas. E a estação do trem não era somente para receber os passageiros e a bagagem. Ali havia um aparelho que me encantava muito. Era o telégrafo. Porque da estação do trem vieram os telegramas e da estação do trem foram transmitidos telegramas. E um dia eles estavam precisando de alguém para trabalhar com o telégrafo. Como menino eu ficava lá horas ouvindo o telégrafo. Aprendendo o código morso para eu poder compreender as mensagens que vinham. Um dia anunciaram no jornal, numa cidade pequena. Que estavam... Havia um emprego para alguém para operar o sistema telégrafo da estação do trem. Vieram vários candidatos. E os candidatos quando chegaram repararam que na porta havia uma notícia. Dizem, fica sentado e não entra antes de ser chamado. Eles esperaram um bom tempo, esperando cada um ser chamado para entrevista. Quando chegou mais um senhor, um candidato. E ele ignorou a placa na porta, abriu a porta e entrou sem ser convidado. E os outros olharam um para o outro e disseram, ele não vai pegar um emprego com certeza. Porque ele não respeitou a placa. Mas em pouco tempo, ele voltou com o chefe. E o chefe anunciou, todos vocês podem ir embora. Ele foi empregado. E os outros ficaram meio irritados. Isso não é justo. Nós estávamos aqui antes do que ele. E havia uma placa dizendo, não entrar. Antes de ser chamado. Como este homem desrespeitoso podia ter escolhido. Então o chefe explicou. Dizem, enquanto vocês estavam esperando. Havia uma mensagem. Uma mensagem pelo telégrafo. E a mensagem convidava. Se você compreende esta mensagem. Entre por favor. O trabalho será seu. Mas somente um homem compreendeu a mensagem. Porque os outros não haviam praticado bem seu conhecimento do código morso. Assim, as pessoas que não entenderam a mensagem perderam o emprego. A vida de uma pessoa depende da sua habilidade de discernir o significado das palavras. Porque palavras são muito importantes para todos nós. E compreender as palavras é muito importante. O ar ao nosso redor está repleto de palavras. Muitas dessas palavras são frívolas. São palavras sem importância. Mas há palavras impregnadas de influência maligna. Também tem outros tipos de palavras. Palavras inspiradas por Deus. Todas essas palavras é importante que compreendemos. É uma pena. Que tão poucas pessoas. Conseguem discernir a mensagem que o céu está tentando transmitir. Para cada ser humano. A atmosfera que respiramos é totalmente vital. Você pode viver sem alimento por algumas semanas. Em agosto estive em uma clínica de saúde. Fiquei 19 dias sem comer nada. E não me fez mal nenhum. Foi uma maneira de tratamento. Pode ficar sem comer durante algum tempo. Você consegue sobreviver sem água por alguns dias só. A água é necessária para o nosso viver, nossa vivência. Mas se o ar lhe for cortado. Você morrerá em questão de minutos. O ar que respiramos é uma mistura bem equilibrada. De gases essenciais. Combinados por uma receita divina. É uma receita muito precisa. Se essa fórmula for mesmo por pouco alterada. O resultado será a morte. Isso não pode ter acontecido por acaso. Por acidente. Por evolução, podemos dizer. Porque essa fórmula é muito importante. E muito detalhada. Se o oxigênio não chegar ao cérebro. O mesmo deixará de funcionar em poucos minutos.